Dentre todos os povos colonizados, todos os povos colonizados pelos portugueses, nós somos os únicos que mais tentam ser fiel aos portugueses. Somos os únicos, principalmente no quesito linguagem, língua. Eu vejo irmãos nossos, irmãos angolanos nossos, que se sentem superiores só por usar o sotaque português. Eu vejo irmãos nossos, irmãos nossos, que para mostrar que estudaram, migram para o sotaque português. O namibiano que foi colonizado pelo inglês, não fala inglês como o britânico, não fala. O sul-africano não fala, o sotaque deles é completamente diferente. Os indianos não falam, nem o próprio irlandês fala o inglês conforme o britânico. O americano que foi colonizado também pelos ingleses, não fala o inglês conforme os britânicos. O brasileiro que foi colonizado pelo português, não fala o português como o português. Nossos irmãos moçambicanos não falam. Nós somos os únicos que queremos falar como portugueses, como se fôssemos portugueses. Nós não somos portugueses, nós somos angolanos. Eu estou a dizer isso para você, para você, meu irmão, que fica a aterrorizar a vida do outro angolano. Só porque ele tem um sotaque do sul, só porque ele tem um sotaque do norte e você ignora isso, você acha que ele é atrasado, não estudou muito. E muitos, inclusive, até dos nossos irmãos, têm vergonha de falar em público, porque tem um sotaque do interior. Você devia ficar orgulhoso, irmão. Você devia ficar orgulhoso. Você que tem o sotaque do norte e do sul, esse ainda anda, ainda venha, você devia ter orgulho. Sabe por quê? Porque você é originário. Você é originário. A tua tribo é uma tribo originária. Então você devia ficar muito feliz e alegre. Você representa a nossa cultura. Você deveria até misturar o português com a tua língua materna. Você deve ter essa liberdade. Fala sem vergonha no meio dos teus amigos, jovem. Jovens da minha geração, não tenha vergonha em falar as línguas nacionais. Fale. Isso nos identifica. Isso nos identifica. Então é necessário nós recuperarmos isso. Nós recuperarmos isso. Eu vejo irmãos nossos que quando querem humilhar o outro vão para esse sotaque. Não. É nosso. Não faça isso. Eu quero desafiar você, jovem da minha geração, na tua casa. Fale a língua materna. Fale a tua língua materna com os teus filhos. Nós temos que recuperar isso. Quando tivermos com os teus amigos mistura o português que você fala, se você fala bem ou mal, com a tua língua materna. Nós estamos a pressionar hoje o executivo, estamos a pressionar aqueles que governam a incluírem no ensino a língua materna, pelo menos duas. A tua língua materna e uma língua que deve ser adotada como língua nacional para que todos os povos em Angola possam se comunicar entre eles. Nós estamos a pressionar o governo a fazer isso. Você e você é do ISH, você aprende quando você estiver estudando o ISH, você aprende na escola, aprende o Kikongo. Tens que aprender o Kikongo, mas também vas aprender uma língua que é uma língua nacional, qual todo cidadão angolano vai ter que aprender. Se tu és Cunhama, tu vas aprender a falar o Cunhama na escola, mas também vas aprender a língua nacional, uma língua que vai ser usada como língua nacional para que possamos nos identificar. É isso. Agora, se você for para Portugal, ainda que você tiver a cidadania portuguesa, eles vão te perguntar, você é originário de onde? Então mantenha essa tua garra, mantenha essa identidade cultural, mantenha isso, tenha esse orgulho porque você é angolano, tenha o orgulho de ser angolano, a nossa terra é linda e bela, ok? Tamo junto.